Fala família Mipipi. Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você já tentou de tudo para aprender matemática para o barro branco, mas não conseguiu, vem comigo que esse vídeo é pra você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender matemática para o concurso do barro branco. Eu tenho certeza que com o método Mipipi, você terá uma grande oportunidade de aprender matemática e usá-la a seu favor na hora da prova. A matemática não será mais um problema na provinha do barro branco. Tudo lindo? Vamos direto ao ponto? Olha aí na telinha, pessoal. Barro branco PM São Paulo. Como aprender matemática? Parte 5. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí a nossa hashtag. Somos todos MPP. Coloca aí a nossa hashtag no bate-papo. Somos todos MPP. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações. O famoso sininho. Ativando o sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso pra você. Tá? O Júnior teve um contratempo. Infelizmente, ele não tá aí no bate-papo pra nos ajudar. E pra você pegar o material, é só você pegar aqui na descrição do vídeo. O material. Deixamos o link aqui embaixo. Em algum lugar aqui embaixo, tem o link do material na descrição do vídeo. O Júnior já deixava tudo bonitinho aí pra gente. Mas ele teve que resolver aí um problema. Faz parte, né? Faz parte. Não é nada demais. Aí o filho dele vai nascer. É legal. Parabéns pra ele. E agora o material você tem que clicar e baixar aqui na descrição. Legal? Então, pessoal, zero trauma. Vamos com tudo pra cima do barro branco. O foco é FGV, né? Que a banquinha já foi escolhida. Então, vamos lá. Olha aí a primeira questão. Lágrimas vão rolar nesse aulão. Tô sentindo isso. Mas é pro seu bem. Melhor você chorar aqui do que chorar no dia da prova. A aulinha tá bonita. Vamos lá. Se liga, se liga, se liga. Vamos lá. Um comerciante observou que a quantidade mensal Opa, ficou meio torto aqui. Que a quantidade mensal vendida que de uma determinada mercadoria variava em função do preço P que ele cobrava por cada unidade dessa mercadoria. De acordo com a seguinte relação Q é igual a 240 dividido por P mais K em que K é uma constante real, né? É uma constante. Em um determinado mês ele cobrou 10 reais por unidade dessa mercadoria e vendeu 20 unidades. No mês seguinte ele resolveu cobrar 14 reais por unidade dessa mercadoria. A quantidade de unidades vendidas nesse segundo mês foi Então, pessoal, primeira coisa temos que encontrar essa constante para poder montar a formulazinha da quantidade de unidades vendidas em função do preço. Então, a nossa fórmula é essa daqui que é igual a 240 sobre P mais K Legal? Essa é a nossa fórmula. Olha a primeira informação que ele deu, pessoal. Em um determinado mês ele cobrou 10 reais por unidade e vendeu 20 unidades. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação e vou jogar na fórmula. Jogando na fórmula eu consigo descobrir o valor do K que é a constante. Beleza? Então, vamos lá. Quantidade. O que representa a quantidade. Então, quantas unidades ele vendeu? 20. Então, 20 vai ser igual a 240 sobre 10 mais K Por quê? Qual foi o preço que ele cobrou por unidade? 10 reais. Aí, pessoal, resolvendo aqui eu consigo matar a questão. Vamos lá. Está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 20 que multiplica 10 mais K igual a 240. Vem tranquilo que você consegue aprender. Marcos, já estou abrindo o berreiro já no início. Calma, cara. Segura a onda. Vem tranquilão. Vem com a mente aberta. Vem tranquilão. Cabeça de gelo. Vamos lá. Deixa rolar o pagode. Ó, distribue. se não tu se ferrói. Vai ficar vamos lá 20 vezes 10 200 não é isso? Mais 20K igual a 240. Tudo lindo. 20K vai ser igual a 240 menos 200. 20K vai ser igual a 40. K vai ser igual a 40 dividido por 20 que vai dar 2 não é isso? K vale 2. Zero trauma. Descobri o valor da constante. Agora eu consigo finalizar a questão. Por quê? Vamos lá. Como é que vai ficar agora a nossa fórmula? Eu já tenho a constante. então vai ficar K é igual a 240 dividido por P mais 2. Aí é só substituir. Olha lá a pergunta do probleminha. No mês seguinte ele resolveu cobrar 14 reais por unidade dessa mercadoria. A quantidade de unidades vendidas nesse segundo mês então ele está me dando o que? O preço. Então aonde tem o P eu coloco quanto? 14. É só substituir. Para achar a quantidade é só colocar no lugar do preço o P de preço 14. que é igual a 240 dividido por 14 mais 2. Não é isso? Sim ou não? Então Q vai ser igual a 240 dividido por 16. Ajuda o tio Marcão aí na continha. Quanto é que dá esse resultado 240 dividido por 16. Eu nem simplifiquei. Vai dar 1. Não é isso? 1 vezes 16 vai dar 16 para 24 8 abaixo 0. 80 dividido por 16 vai dar 15 restou 0. então a quantidade que ele vendeu vou colocar aqui embaixo foi 15. Não é isso? Está cortando ali. Deixa eu sair para você ver a questão. Deixa eu até melhorar isso daqui. Então 240 dividido por 16 fiz ali a continha vai dar quanto? 15 0 trauma Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra Bravo Letra B De beleza Marcão Consegui entender essa questão Opa Olha o inimigo agindo aí Sumiu tudo Mas vai voltar Calma 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 Isso aí vai voltar Isso aí foi um Blade Opa Blade Acontece Foi Mas voltou É o inimigo agindo aqui na nossa aula literalmente Mas vamos lá Então pessoal gabarito letra B Tudo lindo Passamos agora para a próxima questão Deixa até eu voltar aqui Beleza O inimigo agiu aqui São os matemáticos muduseiros na área O inimigo é o cara da banca todo mundo contra a gente Mas juntos somos mais fortes Com certeza você com o método MPP você vai arrebentar nessa prova do barro branco Vamos lá pessoal Próxima questão No plano cartesiano os pontos são colineares O valor de cá é pessoal colineares esses pontos estão alinhados Sempre que acontecer isso o determinante tem que ser igual a zero O determinante das coordenadas tem que ser igual a zero Falou em colinear já tem que estar na tua cabeça Determinante tem que ser igual a zero Então vamos lá Primeira coluna do meu determinante será as coordenadas do eixo X Menos 1 2 e 11 Menos 1 2 e 11 A segunda coluna será as coordenadas do eixo Y 8 6 e K E a terceira coluna é sempre igual a 1 A terceira coluna é sempre igual a 1 Aí pessoal tudo lindo Como é que a gente vai tirar como é que a gente vai encontrar o determinante Vamos lá Para encontrar o determinante é um processo Vou te mostrar aqui o passo a passo Primeiro passo você vai repetir as duas primeiras colunas menos 1 2 e 11 8 6 e K E agora o segundo e o último passo você vai multiplicar em diagonal E o determinante E o determinante é igual a diferença O determinante é a diferença da diagonal principal com a diagonal secundária Então D D é igual a DP menos DS É a diferença da principal menos a secundária Eu faço uma brincadeira Eu falo que a principal é a ida A ida Essa é a diagonal principal Aí você vai somar aqui os valores Vamos lá Eu vou multiplicar em diagonal e depois eu vou somar os valores 1 vezes 2 vezes K vai dar 2K 8 vezes 1 vezes 11 vai dar 88 Menos 1 vezes 6 vezes 1 vai dar menos 6 Lindo Somando aqui ficaríamos com 2K mais 82 Menos 6 com 88 vai dar 82 Então esse seria o resultado da diagonal principal Agora a diagonal secundária é a volta Aí você vai fazer a mesma coisa Você vai fazer a mesma coisa 8 vezes 2 vezes 1 vai dar 8 Menos 1 vezes 1 vezes K vai dar menos K 1 vezes 6 vezes 11 vai dar 66 Aí eu vou somar aqui Vai ficar menos K mais É isso Deixa eu ver se eu somei alguém errado aqui Somei errado aqui O inimigo agiu aqui Sabia que tinha alguma coisa errada 8 vezes 2 vezes 1 vai dar 16 Perdão Tá? O inimigo agiu ali na continha Você já deve estar reclamando aí Mas faz parte Beleza? Vai ficar menos K 8 vezes 2 16 Então somando aqui 66 mais 16 vai dar 82 Então vai ficar menos K mais 82 Legal? Então aqui seria o valor da diagonal secundária Determinante é a diferença DP menos DS Então vai ficar 2K mais 82 2K mais 82 menos menos DS que é menos K mais Isso tem que ser igual a quanto? A zero Por quê? Os pontos são o quê? Colineares Legal! Agora é a matemática básica 2K mais 82 menos com menos vai dar mais vai trocar o sinal de todo mundo Então vai ficar mais K menos 82 e isso tem que ser igual a zero Facão aqui né? Pou! Pou! Então ficaríamos com o seguinte 2K igual a zero K vai ser igual a zero dividido por 2 K igual a zero Olhando lá as opções sem trocar muita ideia gabarito letra A D aprovado no barro branco Legal pessoal? E aí? Estão curtindo aí as questões? É isso aí que você vai encontrar banquinha FGV banquinha bem carniceira E a nossa aula se você está acompanhando essa é a quinta aula realmente estamos jogando nível lá em cima porque sabemos que essa provinha vai arrepiar os corações É isso aí E aqui cara é treinamento real jogo treino duro jogo fácil treino duro jogo fácil Então vamos lá pessoal Próxima questão de geometria não poderia faltar na nossa aula Olha aí a questãozinha A figura a seguir mostra uma circunferência de centro O um diâmetro AB e uma corda e uma corda CD perpendicular em M ao segmento AB Sabe-se que OM é igual a 2 e MA é igual a 4 A área em centímetros quadrados do triângulo BCDE Vamos lá pessoal Primeira coisa vamos encontrar o valor do raio Ele diz o seguinte que OM vale 2 e MA vale 4 Então eu já sei o valor do raio porque OM 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 não OA o segmento OA representa o raio Então eu já sei que o raio dessa circunferência vou colocar aqui a parte vale quanto? 6 O raio dessa circunferência vale 6 centímetros Então OA é o valor do raio Olha como a questão fica fácil Ele não está querendo a área do triângulo BCD Eu já tenho aqui a altura Por que que eu já tenho a altura? OA é o raio OB também é o raio Então OB que é esse segmento aqui vale quanto? 6 Sim ou não? OB segmento OB ele vale quanto? 6 Porque OB também é o raio da circunferência Então eu já tenho aqui o valor da altura Eu vou acender aqui o triângulo que ele está pedindo a área Eu vou acender aqui o triângulo Ele quer a área desse triângulo Qual é a formulazinha que determina a área? Base vezes altura sobre 2 Eu já tenho aqui a altura do triângulo Vou colocar de azul Quanto vale a altura? A altura vale vale 8 É isso? 6 mais 2 8 Agora falta a gente encontrar a base Como é que eu vou encontrar a base desse triângulo? Molezinha OD também é o raio O segmento OD também é o raio da circunferência Então se é o raio da circunferência vale quanto? 6 Aí ficou fácil OC também é o raio da circunferência Então OC vale quanto? 6 Aí pessoal eu vou fazer aqui o teorema de Pitágoras O que acontecer de um lado vai acontecer do outro O M é o ponto médio do segmento CD Beleza? Então eu vou chamar aqui de X Se aqui é X aqui também é X É ponto médio Então fazendo Pitágoras eu consigo encontrar esse valor Qual é a formulazinha do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos Então simbora Como ficaria ali o cálculo? Vamos lá Hipotenusa ao quadrado que é 6 é igual a soma dos quadrados dos catetos Questãozinha bonita 36 vai ser igual a X ao quadrado mais 4 36 menos 4 vai dar 32 Então X vai ser igual a raiz quadrada de 32 Com certeza você já está indo fatorar o número Não está errado Mas aí é o que eu falo O aluno tem que ter a malandragem Eu vou desmembrar ali o 32 Pensa sempre de uma raiz exata Quem é o 32? A raiz de 32 é a raiz de 16 vezes a raiz de 2 Eu não posso escrever dessa forma porque 16 vezes 2 vai dar 32 Então X vai ser igual a 4 raiz de 2 Ficou suave Não fatorei Não fiz nada É só você ter essas malandragem Com o tempo você começa a ter essas visões além do alcance Quem é o 32? Aí você vai pensar numa raiz exata 32 é 16 vezes 2 Legal? Então está aqui o valor do X Se eu encontrei o valor do X eu encontrei a base 4 raiz de 2 e aqui também é 4 raiz de 2 Deixa até eu apagar aqui esse triângulo para não atrapalhar a nossa análise Então pessoal eu achei aqui a base Quanto vale a base do triângulo? 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 que vai dar 8 raiz de 2 Quanto vale a altura do triângulo? 6 mais 2 8 Aí ficou fácil Área Estou ali em cima da questão Área é igual a base vezes altura sobre 2 Lindão Área vai ser igual a 8 raiz de 2 vezes 8 sobre 2 Vou passar o facão Pou! Pou! 8 dividido por 2 vai dar 4 4 vezes 8 32 32 raiz de 2 centímetros quadrados Olhando lá as opções qual é o gabarito? Letra D D de dado Letra D de Deus Pessoal com certeza você só vai ter um alto rendimento uma performance considerável nessa prova se você estudar você já viu que o nível das questões a banquinha não está de brincadeira o nível das questões realmente é lá em cima e como eu falei treino duro jogo fácil é isso que você vai encontrar na sua prova no final dessa aula a gente sempre fala do nosso curso temos um curso lá de acordo com o último edital do último edital de acordo com o edital que saiu da FGV o curso está bem organizado está separado bonitinho tem um curso de nivelamento lá para vocês então pessoal você precisa de um curso de excelência porque a prova não vai ser fácil e é aquilo você tem que correr atrás no final eu vou te dar uma orientação vou falar do curso porque sem um acompanhamento teórico realmente você que tem dificuldade com matemática vai se arrebentar e como eu falei o método MPP ele transforma ele muda a vida das pessoas olha que o método MPP fez com o André vamos lá rapidinho motivacional olá mestres sou grato pelas aulas maravilhosas que eu tive com vocês sem dúvida nenhuma vocês são os melhores no ano de 2019 obtive duas nomeações publicadas fui nomeado na Guarda Municipal de Volta Redonda 25º lugar ampla concorrência e no concurso da Prefeitura do Rio cargo com 77 mil inscritos e que hoje ocupo vocês me ajudaram a realizar um sonho e conseguiram botar matemática e raciocínio lógico na minha cabeça para fechar com chave de ouro ainda estou aguardando mais duas nomeações uma do TRD e outra do TRF muito obrigado por tudo que Deus continue abençoando profundamente André Nascimento da Silva então pessoal tinha muita dificuldade como você e fez o investimento dele comprou o curso se dedicou já passou já foi nomeado em dois concursos passou em dois concursos e foi nomeado em um e está aguardando umas duas nomeações e isso é só o início porque quando você é aprovado em um concurso vai na escadinha mas demora para isso acontecer? não demora é o dia a dia estudar matemática é um processo você pode chegar lá? pode vai ser fácil? não tem que se dedicar tem que estudar todo dia por isso que estamos aqui e falamos juntos conseguiremos fazemos a nossa parte e você faz a sua legal? vamos lá não vá embora porque tem mais uma questãozinha aqui de probabilidade questão bonita também vamos lá olha aí a questão um dado viciado cada algarismo par tem probabilidade de ocorrência o dobro da probabilidade de cada algarismo ímpar esse dado é lançado duas vezes a probabilidade de a soma dos números obtidos nos dois lançamentos ser igual a 4 questãozinha bonita fiquei até arrepiado questãozinha bonita vamos lá tranquilidade vou ficar calmo para degustar essa parada questãozinha bonita vamos lá qual é a jogada aqui pessoal? primeiro deixa eu consertar isso daqui que eu tenho toque galera que já me acompanha já sabe que eu tenho toque com essa parada vamos lá pessoal primeira coisa o dado o dado a numeração dele vai de 1 a 6 não é isso? só que o dado é viciado porque as probabilidades são diferentes se fosse um dado não viciado seria 1 sexto para cada algarismo só que o dado é viciado ou seja as probabilidades são diferentes olha o que ele fala a ocorrência de um par é o dobro da ocorrência de um ímpar então se a probabilidade a ocorrência melhor dizendo se a ocorrência de sair um número ímpar é x a ocorrência de sair um número par será 2x não é isso? o par é o dobro do ímpar então se o ímpar é x o par é o dobro 2x então está aqui as ocorrências sair o número 1 é x sair o número 2 2x saiu o número 3 x saiu o número 4 2x saiu o número 5 x porque ele é ímpar né saiu o número 6 o dobro 2x porque ele é par agora como é que a gente vai encontrar o valor do x para a gente poder achar a probabilidade primeira coisa que a gente vai fazer aqui a gente vai somar as ocorrências o somatório das ocorrências tem que dar 100% e sabemos que 100% é a mesma coisa que 1 então se eu somar todas essas ocorrências x mais 2x mais x mais 2x mais x e mais 2x isso tem que dar 100% e 100% é a mesma coisa que 1 então vamos lá pessoal fazendo essa equação eu descubro o valor das probabilidades ó 1 mais 2 3 3 mais 1 4 4 mais 2 6 6 mais 1 7 7 mais 2 9 9x é igual a 1 então x vai ser igual a 1 9 lindo agora eu já tenho as probabilidades ó disso aí o número 1 é 1 sobre 9 que saiu o número 2 2 sobre 9 porque ele é par é o dobro saiu o número 3 1 sobre 9 saiu o número 4 ele é par então é o dobro 2 sobre 9 o 5 que é ímpar o 5 que é ímpar 1 sobre 9 e o 6 que é par é o dobro com certeza é 2 sobre 9 legal agora está tudo ali organizadinho agora qual é a parada pessoal eu tenho que olhar lá o evento deixa eu sair daqui que vai cortar ele quer a probabilidade de que a soma dos números obtidos nos dois lançamentos seja 4 então se você lança o dado duas vezes você tem ali uma série de combinações de resultados e ficou torto a minha não pode ficar torto é um inimigo tem que ficar quase reto melhorou melhorou um pouquinho pessoal a soma dos resultados por exemplo se o primeiro dado for 3 e o segundo for 7 o segundo for 7 deixa eu apagar aqui é o inimigo agindo aqui na nossa aula vou até mudar de exemplo soma dos resultados vamos supor que o primeiro foi 2 e o segundo foi 3 se eu somar aqui 2 mais 3 vai dar quanto? 5 atende a condição do problema? não porque o problema quer somar 4 se o primeiro for 1 e o segundo for 5 se eu somar 1 mais 5 vai dar 6 atende o problema? não porque no problema a soma tem que ser 4 então pessoal a gente tem que analisar os casos que a soma dá 4 então vamos lá primeiro caso se o primeiro for 1 se o primeiro for 1 vai dar 4 o segundo tem que ser 3 obrigatoriamente porque 1 mais 3 vai dar 4 4 se o primeiro for 2 o segundo tem que ser 2 porque 2 mais 2 vai dar quanto? 4 e se o primeiro for 3 o segundo tem que ser 1 porque 3 mais 1 vai dar 4 e paramos por aqui porque não tem mais combinação de 1 a 6 que dê 4 aí pessoal matamos a questão vamos lá vou colocar até aqui o primeiro resultado foram 2 ímpares foram 2 ímpares é o 1 e o 3 hoje está difícil vamos lá o primeiro resultado foram com 2 ímpares o 1 é ímpar e o 3 também é ímpar aí você vai olhar agora para a probabilidade qual é a probabilidade de sair o 1? 1 e 9 qual é a probabilidade de sair o 3? 1 e 9 multiplicando vai dar 1 sobre 81 vou precisar de espaço deixa eu ficar aqui no meio deixa eu apagar aqui porque preciso de espaço então vamos lá primeiro resultado primeiro foi 1 e o segundo foi 3 então você vai olhar lá na probabilidade qual é a probabilidade de sair o algarismo 1? 1 e 9 qual é a probabilidade de sair o algarismo 3? 1 e 9 multiplicando a gente sempre multiplica as probabilidades isso aí vai dar 1 sobre 81 esse é o primeiro caso qual seria o segundo caso? o primeiro dado com 2 e o segundo dado também com 2 aí você vai olhar lá na probabilidade qual é a probabilidade de sair o 2? 2 sobre 9 como saiu o 2 novamente vai ser a mesma probabilidade também será 2 sobre 9 multiplicando vai dar 4 sobre 81 e o terceiro caso seria o primeiro dado dando 3 e o segundo dado com o resultado igual a 1 aí pessoal qual é a jogada? qual é a malandragem? você vai olhar lá a probabilidade sair 3 no primeiro vai ser 1 no 1 sair 1 no segundo também vai ser 1 no 1 multiplicando vai dar 1 sobre 81 então a probabilidade de a soma nos dois lançamentos ser igual a 4 eu vou somar aqui 1 sobre 81 mais 4 sobre 81 mais 1 sobre 81 qual é a jogada? pessoal como está com o mesmo denominador eu somo os numeradores e mantenho eu somo os de cima e mantenho o de baixo então vamos lá 1 mais 4 mais 1 vai dar quanto? 6 então vai dar 6 sobre 81 simplificando aqui por 3 vai dar 2 27 avos olhando lá as opções qual é o nosso gabarito pessoal? letra E de eu vou passar letra E de eu vou passar na PM São Paulo no concurso do Barro Brão e essa foi a nossa última questãozinha Marcos não acredito mas não vai embora porque pessoal eu vou mostrar agora para vocês que estão estudando para esse concurso o nosso curso específico onde você vai aprender tudo isso com o método MPP o curso está redondinho está separado por assunto está organizado e com certeza esse curso está focado no edital vai te levar para um outro nível Marcão quanto custa esse curso? vamos lá até anotei aqui se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos esse curso custaria 550 reais mas como esse não é o nosso objetivo o curso está saindo por 10 de 21 e 99 falando mensalmente é menos que uma pizza do final de semana legal então está aí uma grande oportunidade para você passar no concurso do Barro Branco então se você já ficou reprovado várias vezes por causa da matemática caiu esse é o curso o link do curso está aqui na descrição do vídeo é só você clicar colocamos para vocês uma aula demonstrativa e dá uma olhadinha vai lá que esse curso realmente está muito legal está muito bacana aqui pessoal coloco aqui para vocês as minhas redes sociais para a gente trocar uma ideia e um recadinho antes de finalizar é o nosso canal do Telegram é mais uma fonte de conteúdo gratuito que criamos para ajudar vocês três motivos para você entrar no nosso canal do Instagram no nosso canal do Telegram primeiro deles o resumo da aula no término de cada aula acabou a aula a gente publica lá no canal do Telegram o resumo o que seria o resumo todas as nossas anotações tudo o que nós anotamos na aula a gente coloca lá para a galera do Telegram o segundo a partir de junho já na primeira semana de junho vamos criar lá vai rolar semanalmente uma live para a galera do Telegram toda semana vai rolar uma live com um assunto em voga pode ser probabilidade análise combinatória esses assuntos que a gente sabe que a galera tem dificuldade e o terceiro e último motivo seria os descontos todo lançamento de curso a galera do Telegram terá uma condição privilegiada para a compra do produto legal então entra para o nosso grupo para o nosso canal do Telegram que com certeza você terá mais uma fonte de conteúdo gratuito para você estudar o link também está aqui embaixo agora é tudo com link é só você clicar no link e seguir o passo a passo beleza e para finalizar essa aula maravilhosa está aqui estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos pessoal é isso aí você só vai realizar seus sonhos estudando beleza não há vitória sem sacrifício então está aí o curso para o Barro Branco fizemos com muito carinho a pedidos já vendemos aí bastante a galera está motivada então se você tem um sonho vem estudar com a gente que com certeza a matemática não será mais um entrave na sua prova beleza um forte abraço fique com Deus e matemática o que pessoal para passar valeu forte abraço